Meu nome é Marcos Daniel, eu venho de Porto Alegre. Aqui eu tive uma dimensão diferente de Deus. Eu creio que todos nós, acho que a maioria de nós, teve essa dimensão diferenciada. Eu consegui ver Deus atuando no meu corpo, nas minhas células. E ver a providência dEle, o amor dEle aqui, palpável. Eu olho para mim e penso, Deus providenciou. Mas não é com orgulho que eu digo isso, porque com 42 anos de Adventista, eu já era para ter a confiança em Deus que eu preciso ter. Eu acho que esse foi o ensinamento mais forte, mais contundente, e também o melhor que eu estou levando daqui. De saber que, apesar de falar muito sobre Deus, de tratar com as pessoas, de levar esse Deus para as outras pessoas, eu mesmo tenho deficiências de confiança. E eu percebo isso, porque nós temos a mania de fazer tudo com as próprias mãos. E o que não está nas nossas mãos, parece que está perdido. Mas aqui eu entendi que eu preciso descansar no Senhor. Eu vim para cá porque a minha glicose é oscilante. No primeiro passeio, ela aterrizou lá em cima da pedra. Tanto que eu levei a Dona Jane, mas o casalim teve que trazê-la. Eu não consegui trazê-la. E também por uma fase pré-depressiva. Agora, eu não sei se foi vantagem em vir, porque quando eu cheguei, eu estava tomando três remédios. E eu estou saindo para tomar oito. E está aqui. Espero tomar todos os outros. Minha gratidão a Deus também, porque eu fiz muitos amigos aqui. E tenho certeza que os amigos que eu fiz aqui, vários deles, aliás, eu já fiz um convite, né? Perguntei se nós vamos nos ver no céu. Amém. Muitos desses amigos que eu fiz aqui, eu tenho certeza que estarão junto comigo no Lar Eterno.